Abertura Abertura Professor, ao seu tote, ao seu dispor. Vamos hoje, na véspera do Enem, resolver uma questão do Enem, bem no estilo do Enem, tratando dos fatos cotidianos. É a questão que trata do repolho roxo. O repolho, olha ele aqui, este é o roxo. O repolho, fazendo um suco desse repolho, vai me dar uma solução. E este suco de repolho pode ser utilizado como indicador ácido, indicador básico. Diz o texto, o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, de pH 0 a 7, até 7 o pH é ácido, depois será básico. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Se a fruta tiver um caráter ácido, bem acertuado, vai transformar o roxo do repolho em vermelho. Vai passar para a corrósia, se o pH da fruta for de 4 a 6. Vai ficar o repolho roxo, vai continuar roxo, se o pH é de 7 a 9. Pois bem, o repolho roxo ficará azul, se o material, a solução que for colocada no suco de repolho, for de pH básico, azul, verde e até amarelo. Muito bem, continua o texto. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo com os seguintes resultados. Bem, quando o amoníaco, que nós vamos entrar em todos os detalhes, quando o amoníaco é colocado no suco de repolho roxo, vai transformar o suco de repolho roxo em verde. Se colocarmos leite de magnésia no suco de repolho roxo, vai ficar azul. Se colocarmos vinagre, o suco de repolho roxo vai ficar vermelho. E se colocarmos leite de vaca no suco de repolho roxo, ele vai ficar rosa. A primeira das duas perguntas. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3, 4, tem respectivamente caráter. Então, vamos perguntar se o caráter desse material é ácido ou é básico? Pela cor resultante provocada no repolho roxo. Queremos explicar detalhadamente por que este tema interessa para outras visões de outros vestibulares. O primeiro material que vai ser colocado no suco de repolho roxo é o amoníaco. Amoníaco, quem és tu, pobre vivente? Amoníaco é chamado a nossa tradicional amônia. NH3 é gás amoníaco ou simplesmente amônia. Quando a amônia estiver em solução aquosa, nós teremos a transformação da amônia para amônia. Amônia, onde o agrupamento de neutro passa a ser positivo e o agrupamento de três Hs passa a ter o seu quarto H. Então, amônia se transforma em amônia e com isso aconteceu pela atração que fez pelo H da água. Sabemos que a amônia tem um par eletrônico disponível e é para esse próton que vem da água que esse parzinho será dado. Aí forma-se o cátion amônio. E perdendo esse H, nós teremos então uma situação hidroxiliônica. Temos então aí a seguinte situação. Por que o amoníaco passou o repolho roxo para repolho verde? Por que ficou verde? Porque se trata agora de uma situação básica. A solução agora passa a ser fortemente básica pela presença do OH. Ora, se olharmos em termos de pH, solução básica tem pH bem maior do que 7, porque a quantidade de H⁺ passa a ser baixa. O que aumentou foi o OH. Este OH elimina os Hs que existam na solução do suco de repolho. Os Hs do suco de repolho serão neutralizados por esse OH criado pela amônia. Diminuiu a quantidade de H, aumentou o pH. Porque nós sabemos que o pH é, no fim da história, o logaritmo do inverso do H⁺. Quando a concentração de H⁺ diminuiu pelo aparecimento do OH, provocou o aumento do pH. Então, teremos que procurar a cor do repolho roxo nos pHs acima de 7. E deu, pelo que está dizendo, a coloração verde. Ora, coloração verde significa no pH bem alto, bem acima do 7. Acima de 7 já é básico. pH de, para dar cor verde, haja basicidade. Beleza? Bom, o segundo material é, então vamos lá, a situação aqui, o caráter é básico. O segundo material que foi colocado no suco de repolho foi o leite de magnésia. Leite de magnésia era um nome comercial muito utilizado mais antigamente, referindo-se ao hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio apresenta o metal alcalino terroso, magnésio mais 2. Em situação de muita acidez estomacal, toma-se um antiácido. E o antiácido seria uma base, inicialmente pensando. As bases que você vai tomar não podem ser uma base muito forte, senão estraga todo o caminho até chegar lá. Usa-se uma base mais fraca, que é o hidróxido de magnésio. Então, a solução dele na água chama-se leite de magnésia. E qual é a solução dele? A solução dele é nada mais do que a... E a dissociação. O íon que estava preso vai se dissociar. Então é uma dissociação de cátio magnésio e ânion hidróxido. Muito bem, a explicação é exatamente a mesma. Colocar para dentro do seu organismo hidróxido de magnésio com o nome de leite de magnésio é colocar lá dentro o agrupamento OH. Esse agrupamento OH vai fazer por onde eliminar os Hs, no caso, no teu estômago. O excesso de H será neutralizado por este OH. Basicamente, basicamente, pela presença deste OH, vai haver diminuição do OH. Conclusão, aumento do pH. Portanto, a cor que temos que esperar para o leite de magnésio colocado no suco de repolho é uma coloração indicativa de pH acima de 7. Diz o texto que ficará azul. Leite de magnésio no suco de repolho, cor azul. Por quê? Porque o caráter é básico. A explicação é a mesma. O terceiro material é o vinagre. O vinagre é o nosso velho amigo de guerra, o ácido etanoico. O ácido etanoico, ete, dois carbonos, oico, agrupamento dupla O, OH. Está aí o etanoico. O etanoico, ele apresenta um H que está fazendo uma ligação com O. Há uma clara eletronegatividade maior do oxigênio. O oxigênio atrai esse par. E esse segundo oxigênio continua a atrair o par, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Conclusão, este parzinho eletrônico que está entre o O e o H vai se desfazer a favor do O. O parzinho vai para lá e o H, o H vai para cá. O H se desprende da molécula. Então, se aqui não havia íons, agora vai haver íons. E quais são os íons que vão haver? Vai haver agora o íon acetato, que é o resultado de um agrupamento negativo, pela saída do H que deixou o seu elétron para trás. Temos o ânion acetato e temos o cátion H+. Bom, então, o vinagre é uma solução onde tem 4,8% de ácido etanoico. O ácido etanoico ou acético é o integrante do vinagre. E é este integrante do vinagre que tem caráter ácido. Aí, temos que pensar diferente. Se o pH continua sendo o logaritmo do inverso da concentração hidrogênioica, temos que considerar, neste caso, que está havendo uma vantagem, está havendo uma produção de H. Se está havendo uma produção de H, Neste equilíbrio, nós teremos, então, os Hs que o suco de repolho roxo tinha, vai aumentar a quantidade de H. Vai provocar, então, uma diminuição de pH. Se o pH 7 era o pH neutro, com o aumentar da concentração de H, com a diminuição de pH, terá que ter a cor ou rosa ou vermelho. Diz o texto da questão do Enem, que vinagre no suco de repolho roxo vai tornar o repolho roxo vermelho. E vermelho é uma característica de meio ácido. Então, se a proposta era saber o caráter da solução, a solução 3 tem caráter ácido. E observa, é um caráter essencialmente ácido, bem forte. Quanto mais H tiver, menor vai ser o pH. Para alcançar a cor vermelha, tem que haver muito ácido, muito H+. Muito bem. Então, a coloração ficou vermelha. Tenho aqui uma experiência. Coloquei dentro do suco de repolho roxo, coloquei exatamente o vinagre. Colocando o vinagre, ou próximo do vinagre, suco de limão, o suco de limão, que equivale ao vinagre, vai me dar uma cor, observa, vermelha. O roxo do repolho passou para vermelho, o que significa, de acordo com o texto, um meio bastante ácido. Para alcançar, uma coloração vermelha, o pH é bem baixo. e o quarto material que foi colocado é leite de vaca. Leite de vaca? O que é isso, meu amigo? Vamos lá. A química é linda, a química é maravilhosa. Esta questão é para outras questões que a matéria é legal. Leite de vaca tem o ácido 2-hidroxipropanóico. Lembrando a orgânica, ácido é o agrupamento, C-dupla-O-OH, aquele que com facilidade libera o H. Liberou o H, é ácido. E três carbonos é prop, propanóico. Na posição número 2, o carbono da extremidade ácida é 1, o carbono 2 e o carbono 3. No carbono 2, tem o agrupamento hidroxi, que no caso, faz o papel de álcool. Na química orgânica, o grupo OH não é o grupo básico, como na inorgânica. Na inorgânica, OH é base. OH na orgânica, se estiver ligado a carbono de simples ligações, é álcool. Então, eu tenho a função química álcool no carbono 2 e tenho a função química ácido no carbono 1. Engraçado, lembrando a você, que o alfabeto grego não começa pelo começo. O alfabeto grego é alfabeta, pois a letrinha alfa se dá para o carbono 2. Então, não é no carbono 1. Esse composto, portanto, pode ser substituído pelo nome ácido alfa-hidroxipropanoico. Os meus amigos mais avançados conhecem esse composto como sendo ácido lático. Ácido lático? O que é isso? É um velho integrante da isomeria óptica. O que é isomeria? Isomeria é quando você tem dois ou mais compostos que apresentam a mesma massa molecular, mas apresentam funções diferentes, propriedades diferentes. Nesse caso, do ácido chamado lático comercialmente, portanto, no leite de vaca, tem o ácido lático. Apresenta, lembrando os amigos, apresenta um carbono que está ligado a quatro agrupamentos diferentes. O carbono que está ligado a quatro grupos diferentes, ele é assimétrico. Ele é todo porto. Ele não tem simetria. O grupo de cima, diferente de baixo. Da direita, diferente da esquerda. É tipo a mão direita e a mão esquerda. São assimétricos. É chamado carbono quiral. Toda vez que tem um carbono desse jeito, são dois compostos. Tu está vendo um só. Mas, espacialmente, existirá o destrógero e o levógero. Dá uma olhadinha nas aulas de orgânica. Tem dezenas de aulas ao seu dispor. Que me catote! Bom, mas voltando a esta aula, o que o ácido lático vai fazer para nós nesta aula? vai ionizar o H. Então, você vai ter o agrupamento orgânico na forma de ânion e tu terá o agrupamento que se liberou. Que, na verdade, nada mais é do que o H+. A ionização desse H da mesma forma que foi o anterior vai tornar o leite de vaca vai tornar o leite de vaca com que característica? Qual é a função química? A função química do leite de vaca pasme é ácido. Ácido tipo vinagre de pH tão baixo de coloração vermelha? Não. O leite de vaca vai transformar o suco de repolho roxo em rosa. Quer dizer, de pH 7 vai passar para a esquerda. Porque sendo ácido, tendo H+, na solução, tu terá menor pH. O pH diminui. Leite de vaca tem caráter... A segunda parte da questão do Enem é a seguinte. Utilizando-se o indicador citado, isto é, suco de repolho roxo em suco de abacaxi e em suco de limão. Quer dizer, a cor do suco de repolho inicialmente roxo passa para qual cor com abacaxi e passa para qual cor com limão? Esta é a pergunta na forma de múltipla escolha. Bem, vamos então entender bem a questão. O repolho inicialmente roxo, uma vez transformado em suco, batido no liquidificador com água, vai ter, claro, uma cor roxa intensa. Se eu, agora, colocar um suco de abacaxi neste roxo do repolho, qual é a cor que eu vou ter? Estive fazendo enquanto estava dando aula e estou aqui com o resultado. Este é o resultado da cor roxa do suco de repolho com o abacaxi. E a outra pergunta, qual é a cor que vai ficar o suco de repolho roxo com limão? Com limão, a coloração é esta. Ora, que cor que teremos? Teremos, então, uma coloração do lado para a esquerda de roxo. O suco de repolho vai passar para vermelho, característico de pH bem baixo e rosa, de característica de pH menor do que 7, mas não tão lá embaixo. Então, ficou comprovado pela nossa experiência de que o suco de repolho roxo com abacaxi fica, ficando de pH ácido, ficou com cor rosa. E o suco de repolho roxo com limão super ácido ficou com pH bem baixo e sendo bem baixo ficou vermelho como comprovamos. Mas, no vestibular, como é que tu vai fazer? Vai fazer a experiência? Claro que não. Então, cobrou a questão o que você conhece, a ideia de acidez e basicidade. Dá para entender que o abacaxi é ácido. Claro, você já comeu o abacaxi e você já viu que ele é docinho, mas tem abacaxi que é pouco docinho e é muito azedo, azedo de ácido. E o suco de limão, pelo amor de Deus, quem não faz careta quando toma o limão exprimido? É muito ácido. Por que que tanto o abacaxi quanto o limão são ácidos e teoricamente você tinha que saber? Ah, então tenho muito prazer de falar desse detalhe. o que é fruta? Fruta, meu amigo, como nós já vimos em Química Orgânica, fruta é um éster. Éster é o agrupamento que tem C dupla O intercalado numa cadeia carbônica. E se fruta é éster, da onde que vem a fruta? A fruta vem da onde? Éster vem de ácido com álcool. Então, na formação da fruta, os ácidos e os álcoois reagem. Observa que esse H e esse OH formam água e esse agrupamento do álcool veio no lugar do H. Perfeito! Se fruta é isto, o que que é o lado esquerdo? É a fruta em amadurecimento. E isto é bem característico no abacaxi. Se você pega um abacaxi maduro, aquele que é gostoso e não é azedo. O abacaxi maduro é aquele no qual o equilíbrio está deslocado para a direita. Estando deslocado para a direita, o abacaxi maduro não tem acidez, ele é só gostoso. agora, se você abre um abacaxi verde, verde não no sentido da cor, no sentido de não ter amadurecido, o abacaxi não amadurecido tem muito ácido, que é o que causa aquele desconforto ao comer o abacaxi. A química não é ótima? Fala sério! Tote ao seu dispor! Tote 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 Tote